Aleluia Sábios entendidos seguem seus caminhos Casos pequeninos o amor conduz Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde Não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Meus caros irmãos e irmãs Esse espaço, nesta praça, favorece a nossa acolhida, Santo Evangelho A vivência desse momento tão especial na caminhada da nossa igreja que afesta os nossos padroeiros E mais interessante ainda, quando o tema toca a nossa realidade Eu não vou perguntar a vocês, porque eu já sei que cada um vai responder na ponta da língua Que o tema da nossa festa traz no nosso coração a grandeza da unidade, a grandeza da família de Jesus Cristo Família, santuário da... Da vida Ei, está muito fraco Família, santuário da... Da vida Os nossos irmãos que nos acompanham pela Serra Verde Também podem dizer em sua casa em voz alta Família, santuário da vida E é justamente, meus caros, deste santuário Diante desta igreja, diante desta caminhada Que Jesus fez E que Jesus continua a fazer a sua pregação A família, nós devemos sempre ter isso no nosso coração E a família desde o princípio foi desejada por Deus Não é à toa que o seu filho se encarnou no nosso meio Que o seu filho se fez homem na nossa humanidade, na nossa caminhada A partir de uma família adotiva Deus escolhe o obediente José, temente a Deus Deus escolhe aquela serva pura, humilde Maria Para que no seio dos dois Jesus caminhasse bem próximo a nós Por isso, meus caros, que a família precisa E nós temos a nobre obrigação de todos os dias Olhar para essa instituição divina E reconhecer a nossa vida como parte desta história Não se fala de igreja Sem que antes nós tenhamos falado de família E não falamos de caminhada Sem que comecemos essa nossa história A partir do tema família Família passa a ser a referência da nossa conduta A referência para um mundo melhor A referência para a edificação do reino de Deus entre nós Por isso que já dizia aquele bonito canto do padre Zezinho Que eu acho tão bonito e gosto às vezes de cantar Quando estou só na minha voz Que diz Se os pais fossem José Se as mães fossem Maria E se os filhos parecessem com quem? Com Jesus de Nazaré Se todos nós, meus caros, na nossa vida Trouxessem isso tão marcante no nosso coração Tantas mazelas que atacam este santuário da vida Seriam abolidas Se os pais Se os pais fizessem um esforço No exemplo de José Se as mães Se as mães também fizessem um esforço para caminhar nas virtudes de Maria E se cada um de nós E é nesse campo da família que surgem para a igreja as vocações E mais especialmente ainda Nesse mês de agosto Onde nós já rezamos Pelas vocações E a igreja E a igreja De unidade E a igreja E a igreja E a igreja E a igreja A igreja não tem o seu E a igreja 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 Que nós ouvimos No início No início desta semana Jesus nos pede A vigilância Jesus nos pede O fortalecimento Da nossa fé Para que mantenhamos A nossa lâmpada acesa Para que nada Para que nenhum mal Possa vencer Essa graça de Deus Que foi depositada Sobre nós Que a igreja É depositária E tendo essa graça Na nossa vida Cabe a nós Levantar a nossa bandeirinha Como levantou Tão bem Nossa Senhora Dizendo ao Senhor Que eu sou o servo Que eu sou a serva Que eu quero ser O maior servindo Que eu quero ser O maior ajudando Defendendo a família Promovendo a vida Assim como Jesus Fez e faz Promovendo a vida E a vida Em abundância Dizer que viver a vida Dizer que abraçar A nossa família É um trabalho fácil Não é Muitos casais Quando vão se casar Fazem a preparação Para o matrimônio Lá no Mucambo Nós fazemos o esforço Para no último encontro Os padres também participarem Dessa formação E é bom dizer Olha Vão consciente Dificuldades Todos vocês Passarão Se eu dissesse a vocês Que vocês não passariam Por dificuldades Eu estaria mentindo Para vocês Mas vão também Com uma certeza Vivam a perseverança As dificuldades As dificuldades podem ser Uma oportunidade Para testar a nossa capacidade Para testar a nossa fé Para que juntos Abracemos a caminhada E se nós somos de Deus Se nós fazemos parte Da família de Deus Nada vai tirar Esse respaldo Da nossa vida E é isso Meus caros Que cabe A cada um cristão Como já diz Aquele outro bonito canto Lá no tempo Da minha avó Ai de mim Se eu não falar Ai de mim Se eu não disser A verdade que ouvi E hoje Em muitas ocasiões Da nossa vida Nós fechamos A nossa boquinha Quando é hora De nós defendermos Esse lugar Tão privilegiado Que a nossa família Quantas vezes É hora de falar E nós não falamos Quantas vezes É hora de silenciar E nós Não silenciamos É por isso Que nós devemos Voltar o nosso olhar Para Maria Maria não falou muito Maria não deixou Nenhum discurso Escrito Assim como São Francisco Não deixou Nada de escritos De livros Escritos Mas deixou A mais bonita Pregação Que foi feita E vivida Com a sua vida Também Nossa Senhora Nossa Senhora Olha meus caros Com um olhar Tão cativante Que nós ficamos Até sem jeito De dizer Nossa Senhora Agora não dá Só o olhar De Maria Tocando o nosso coração Só os gestos As virtudes De Maria Da mãe Do perpétuo Socorro Contagiam A nossa vida E é diante Dessa certeza Desse olhar É diante Dessa maternidade Que toca A nossa humanidade E nós devemos Fazer o esforço Para conservar No nosso coração Esse desejo De formar Todos os dias A família De Jesus Cristo E antes de terminar Vamos também Dizer juntos Para acordar O tema Da nossa festa Família Santuário Da vida Diga bem forte Família Santuário Da vida E eu vou terminar Que meu tempo Que me deram Foi bem curtinho Diz que uma certa vez Meus caros Quem de vocês Tem aquele quadro Da Sagrada Família Na sua casa Levante a mão Quem tem Quem não tem Faça o esforço Procure aí Pela feira E bote bem estampado Na porta da sua casa Bonito É um verso De devoção Que nós devemos Ter na nossa casa Bonito Mal que não faz Mal não vai fazer A ninguém Mas coloque lá Não faça Aqui comercial De quem tem De quem não tem Mas vocês podem Adquirir E colocar lá Na sua casa Porque essa historinha Que eu vou contar Para vocês Tem muito a ver Com esse quadro Que nós tão conhecemos Pela nossa Devoção Mariana Diz que uma certa vez Meus caros Um pintor Pintor já Bem afamado Pela comunidade Queria Encerrar A sua carreira Artística E já tinha pintado Imagens Vultos De Nossa Senhora Já tinha pintado Tantas coisas Homens ilustres Paisagens Ele queria fechar O seu trabalho Missionário Dizia ele O seu trabalho Também de pregação Pela arte Com algo novo E ele ficou pensando Pensando Pensou uma semana Pensou duas E nada de vir Na sua mente Como era Que ele ia encerrar A sua carreira artística E resolveu Fazer uma caminhada Deixou sua casa Deixou a esposa Os filhos E foi Por uma estrada Adiante E a medida Que ele caminhava E o sol Também Ia aumentando A temperatura Mais no seu coração A dúvida Também aumentava Ele queria Pintar coisa Mais bela Que os seus olhos Que o seu coração Poderia sentir E a primeira Pessoa Que ele encontra Por essa estrada Era justamente O sacerdote Bem velhinho Corcundo Pelo tempo Se via No seu rosto Na sua face As marcas Do tempo E ele fez A pergunta Ao sacerdote Padre Qual é A coisa Mais bela Que Deus Colocou Na face Da terra Ele mal perguntou O sacerdote Idoso Respondeu É o amor Meu filho É no amor Que as pessoas Se encontram É no amor Que os olhares Se encontram É no amor Que os corações Se encontram E logo As decisões De construção Das novas famílias O amor É a coisa Mais bela Que Deus Colocou Sobre a terra Aí meus caros Que emboloou Como se diz A cabeça Daquele nobre pintor Ele sabia Pintar Objetos Imagens Vultos Agora era Mais difícil Pintar algo Abstrato Vocês saberiam Colocar numa pintura O amor? Eu mesmo Não saberia Tchau Tchau Tchau